Fala gurizada, bom dia! Mais um dia aqui na oficina E hoje eu quero mostrar pra vocês Uma pecinha que chegou pra Papa M3 E eu acho que talvez é o up Que vai fazer mais diferença no carro, cara Tô ansioso aí, véi Chutem aí nos comentários Antes de eu mostrar o que que é O negócio pesa 38kg É uma peça de carro E pesa 38kg embalado Eu sei porque foi bem caro o frete Isso daqui, o que que vocês acham que é? Digam aí nos comentários Eu vou tirar aqui pra fora E vou fazer o unboxing pra vocês verem Tá aí a caixinha então Cara, que caixa pesada, véi Vamos abrir e mostrar pra vocês O segredinho aqui Pra quem chutou Que era um diferencial, acertou aí gurizada E quem conhece a maldade já sabe Que essa letra S aqui Significa muita coisa, hein? Então, aí é um diferencial LSD Aqui, ó A sigla S Antes da relação Mostra que ele é um diferencial blocante Esse aqui é a relação 391 Ele é um diferencial Com relação bem curta gurizada Vocês podem ver aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Como ele é blocado, ó Gira junto pro mesmo lado E... O que que é a ideia, gente? É um diferencial com relação 391 É uma relação... Vamos falar aí Pra você andar Pegar uma estrada Uma relação bem curta De quinta marcha hoje Com a configuração de pneu que eu uso Vai dar uns... 200 por hora de corte de quinta Fica bem curto A vantagem é que você ganha força Nas marchas menores, né? E pro meu uso hoje, assim Que tá se voltando Mais pra track day A minha ideia é pra esse carro É daqui um pouco parado Usar ele pra dia a dia Na pista Esse diferencial fica animal, cara Por exemplo, lá em Cascavel A velocidade máxima Que meu carro dá É 175 É... E a minha quarta marcha Que é o que eu uso lá Quarta e terceira A quarta é muito longa Por exemplo, se eu entro Na reta principal de quarta E chego no fim da reta principal Ainda de quarta Longe do corte Então, com esse diferencial aqui Eu vou conseguir entrar Cheio de quarta E jogar quinta na reta Então vai trazer mais... É... Dinâmica pra... Pra pilotagem, né? Vai ter que trabalhar mais Com as marchas Trabalhar com o motor mais cheio E vai ser muito mais divertido, né, cara? Depois... Depois que eu instalar Eu quero falar pra vocês De como funciona esse diferencial E... Quais as vantagens Que esse diferencial pode te dar Num uso de pista Mas isso a gente comenta No próximo vídeo Quando eu estiver instalando Esse carinha aqui Não vai ser esse se é hoje Hoje provavelmente Eu abro ele aqui Pra trocar essas buchas Eu tenho essas buchas novas aqui Vou instalar E deixa ele aberto E... E depois fecha ele com silicone E deixa secar bem o silicone Já tem o óleo certo pra ele aqui também Então... Acompanha aí nos próximos episódios Que vai ter... Viu? Papel M3 de blocando Quando quiser trocar? Cara, hoje tem que... Abrir ele pra... Revisar Revisar E daí colocar o silicone Pra fechar junto ali Sim De deixar secar Aí... Montar tipo amanhã É tipo amanhã Eu vou montar a fim de tarde Vai ter borrachão Pela primeira vez da vida? Vai Quer que eu te ensine? Vai ter borrachão agora Agora tem embreagem E tem blocando O Gui nunca fez zerinho E nunca fez borrachão Com a Baby Eu desafio Como é que é a dona De tração traseira O Marquete vai montar Eu vou ver a manobra dele E eu quero ver Ele dá um zerinho Com o diferencial aberto Com a 3, 2, 5 Eu quero ver Fica o desafio aí Ó, só tem um porém Mas não pode ser que nem o Irão fez Não, não Tem que sair parado Não adianta vir com velocidade Jogar de lado Isso aí É porque a embreagem zona É de 4 cilindros É Por enquanto Mas eu vou meter uns 15 careca Na traseira Com 72 libras de pressão De 15 vai, talvez Vai ter que ser o jeito O fora é que o aberto Ele não desgarra A hora que ele desgarra Ele partiu de um lado Só Tem que vir Tipo Se você vir na velocidade E jogar Que o peso Faça ela transferir Aí dá Eu vou tentar sair do zero Parado é difícil Que nem eu fazia na preta Bota imagens aqui da preta Dando zerinho Que era lindo A preta era no eixo Era lindo, né Agora vamos ver Vai ficar top Vamos falar aí A cerejinha que faltava No carro, né Casado que tiver LSD vendendo Pode chamar no direct Que eu estou parcelando Em 15 vezes No mercado livre O carro já tem freio Já tem o motor forte Agora tem o diferencial Que era o que faltava Para ser a Ultimate Papo M3 Agora É isso aí gurizada Acompanha os próximos capítulos Aí dessa saga Vamos lá Hoje bastante servição Aqui na oficina também Grandes novidades Com a Evoque Foi autorizado os bicos A gente conseguiu Os bicos originais Fomoco Né Esses bicos não são Bosch Eles são Fomoco Na verdade Esse motor De fabricação Fomoco E a maioria dos componentes Também é Então esses bicos Já vão chegar hoje Para nós Bicos originais Foi autorizado Para o cliente Conseguimos ali Com o Dani Cara Fez altas mãos Para conseguir esse bico Para nós Então agradecer o Dani Também E provavelmente Hoje fique prontinha Já a Evoque Para ir embora Então vamos Isso aí É bom quando vai esvaziando A oficina também Que temos bastante serviço Valeu já Acompanha o dia de hoje Vamos lá Olha aí Olha aí Quem chegou Essa 323 Corsiera Hot Novamente Para terminar A revisão Da suspensão Trocamos As duas bandejas Aí Trocamos também É Bucha Da barra estabilizadora Bieletas Aqui tem as peças velhas Bastante Danificadas já As bieletinhas Jogando lixo Estava bem ruim Conferimos o nível Do óleo do câmbio Descer ela aí Isso aí dá uma volta Olha Novamente Quem não viu os últimos vídeos Esse carro é lindo demais Bem bacana E aos poucos A gente está zerando ela O dono não tem Não quis fazer tudo De uma vez só Porque é uma conta bem alta Mas de mês em mês A gente vem fazendo Várias revisões nelas Aí para Para ir zerando tudo Aí pelo menos O cara deixa o carro Bem zeradinho Que é o mais importante Essa aqui é a cor Essa aqui é a ré de metade Olha que bonitona Aí gurizada Abri aqui o diferencial LSD Para vocês verem aí Também eu estou revisando Vou trocar o óleo Vou trocar essas buchas Aqui Que eu tenho Essas buchinhas Que eu tinha encomendado Vou trocar da capa Dar uma revisada nisso Deixar tudo zeradinho Raspar bem Essa junta aqui E depois Preencher com silicone Para fazer uma Vedação nova Está aí o bichão Saiu com óleo bom É difícil saber Se estava com óleo certo Mas o óleo não estava ruim Esse óleo aqui DLSD É um óleo diferente É um 75W140 Que é um óleo Para diferenciar o blocante Específico É um óleo bem caro Inclusive custa uns 200 e poucos reais O litro Depois eu mostro para vocês Quando estiver instalando O óleo que a gente usa A gente usa o da Motul Nesses casos Então está aí o bichão Deixar escorrendo bem Esse óleo Tirar bem né Depois vem com óleo novo Ó gurizada Saiu uma BMW Já entrou outra O Bima aí amigo nosso Mandei um oi Bima Para o canal Trouxe o carro Um cliente nosso do Rio de Janeiro Está interessado em comprar E aí a gente conversou E mandou Falou para ele trazer o carro aí Para nos dar uma avaliada E aí eu vou falar com ele Vamos ver se o 628 Se tem valor É uma 328 Manual Carro muito explosivo Inteiro O kit M Absurdo Muito legal o carro Tem volante da Mtech 2 Os banco M Sport Agora estou passando scanner Para a gente ver Como é que é Depois dá uma volta O Bima segue viagem para casa E eu falo lá com o nosso cliente Mais uma BMW bonita Aí passando na cavalaria Lotadaço hoje né Só as barquinhas bonitas Show de bola o carro Essa cor aqui Que cor que está aqui? Arctis Grau Metallica Não é o mesmo tom da minha Do Gui Nossa é grande silver É mais fraquinha aquela ali Eu acho né É Só que a do Gui está pintada Bem parecida com a tua né A do Gui foi repintada A minha é a cor original ainda Essa aqui também foi repintada É Mas está bem bonito o carro Pouquinhos detalhes aí para fazer Bora Mais um cliente saindo da oficina agora Já anoiteceu O Gui está terminando a Evoke E eu vou seguir a montagem do V12 Grisada Só mostrar para vocês as adaptações Aqui o cano de água Que sai lá de trás do Que junta a água dos dois cabeçotes Para a bomba d'água Então adaptamos o sensor de temperatura de água Vai pegar a água quente que vai sair daqui A flauta de combustível foi adaptado Sensor de pressão Para usar a pressão de óleo Para usar Foi adaptado a pressão de combustível Para a gente poder medir como é que está Os coletores foram eliminados Aquela saída de EGR Tá O que mais O coletor de admissão foi trocado Foi instalado O sensor de temperatura de ar E agora a gente já vai colocar a TBI As tampas aqui de trás Então vai deixar essa parte finalizada A embreagem a gente demandou refazer Está pronta Vamos colocar no lugar E tirar o motor daqui Aí gurizada Levou aqui remontada Já funcionando Tudo 100% Os bicos novos aí Vou mostrar para vocês aqui o interior da bichona Bem bonito Aí ó Vou desligar ela Aqui a gente tem que trocar esse óleo né Porque esse óleo sofreu contaminação De gasolina Vou contar aqui o caso curioso Aconteceu hoje aí cara Faz parte da profissão Estão vendo aqui ó Bicos Bosch Código aí 0261 500 333 Os bicos originais Conforme eu tinha mostrado para vocês anteriormente Eles são Fomoco né São esses aqui É A gente acabou fechando o negócio Com o cliente nos bicos né O fornecedor nosso passou Passou o valor dos bicos Fomoco né E a gente fechou o negócio Passamos para o cliente o valor né Ele achou bacana também Ele era expressivamente mais caro do que os Bosch Por ser original e tal né Qualidade Difícil de mensurar Com certeza o Bosch é ótimo também É Aí a gente fechou o cliente Autorizou Transferiu o bico para cá Vem no mesmo dia né Chegou aqui Bico Bosch Aí já putz né Falei Não tem condição né cara De Vendir para ele Bico Fomoco Não é justo Colocar o bico Bosch né Por uma questão de diferença de valor galera É O bico Bosch é mais acessível no mercado Entendeu Você consegue achar esse bico Bosch aí Hoje no mercado livre aí Na casa de 600 reais Já o bico Fomoco Na condicionária 3 mil reais Cada E a gente em teoria Estava conseguindo 1.100 reais É Com esse fornecedor Porém o bico chegou aqui Com o Bosch Aí já foi uma Uma confusão né Já falei com o fornecedor Falei Olha Não foi isso que a gente Tratou A gente poderia simplesmente Ter colocado esses bicos aqui Bosch Como sendo Fomoco Mas não é o justo a se fazer né É A gente tratou Uma coisa então Tem que ser tudo as claras Aí conversamos com o cliente Ele Expliquei a situação pra ele e tal Aí a gente Chegou num ponto De negociar preço aí Com o fornecedor Pelo erro Deles aí Negociar o preço Eles fizeram preço custo Pra gente A gente também aqui Da oficina É Fez Preço custo também né Que no caso pra nós é Dá pra dizer que a gente Perde dinheiro Que tem que pagar imposto Sobre isso Enfim Acabou Não tendo nenhuma margem Nossa Mas Foi a solução aí Pra não 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 lesar o O cliente Né É foda Mas acontece Isso aí é É o dia a dia A gente sempre prefere Manter a O caráter A humbridade Aí acima de tudo Mesmo que as vezes A gente tenha que arcar Com alguns pequenos prejuízos Que é Acontece A profissão é isso aí mesmo Mas enfim Tá com bicos de qualidade Saiu num preço legal Pra ele também Vai ter garantia do fornecedor Não é Não é a mesma coisa Que comprar no Mercado Livre Aqui a gente já Consegue dar uma garantia legal Por ter esse relacionamento Com o fornecedor Enfim Agora Tá lisa aí a bichona Só montar os acabamentinhos Tirar o manômetro de pressão Ali E vai estar 100% Amanhã depois De trocar o óleo Já dá pra entregar Sair e testar Claro Mas Já vai estar 100% E vai estar 100%